Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Desde já quero pedir desculpa pelas obras que andam aqui, ainda conheço, ainda aí estão e vão continuar, portanto, primeira desculpa feita e com isto acho que podemos então passar ao vídeo. No vídeo de hoje quero-vos falar sobre se as stock photos ou as imagens stock ou chamem-lhe o que quiserem em português estão a falecer, ou seja, o problema que se põe aqui é nós temos cada vez melhor AI, sistemas que geram imagens que vocês pedem, fazem um prompt como como se chama aos pedidos e pedem a imagem que vos apetecer. Vocês podem pedir uma série de pessoas sentadas à mesa, podem pedir um cão a voar pelo espaço a conduzir um Mustang descaptável, podem pedir o que vocês quiserem e isso torna as imagens stock um bocadinho, epá, um bocadinho irrelevantes e isso causa um problema para os fotógrafos porque, não sei se vocês sabem, não sei se usam imagens stock ou se criam imagens stock, mas as imagens stock que mais vendem são imagens com pessoas, porque normalmente também são as mais difíceis de criar porque vocês precisam da autorização de todos assinado num papel a dar direitos de imagem. Não é toda a gente que cria imagens stock com pessoas e quando o criam têm uma dificuldade envolvida, provavelmente têm que pagar essas pessoas ou são amigos e fazem isso de borla, mas pronto, há sempre essa dificuldade. E então as imagens que mais vendiam eram imagens, diria eu, pelo menos pela minha experiência, imagens que tinham várias pessoas, imagens que podiam ser usadas em sites institucionais, imagens que interessavam às empresas usar para esta finalidade ou para outra finalidade, seja site, seja campanhas de marketing, seja o que for. E normalmente essas imagens, mais uma vez, falta dizer, tinham pessoas. Qual é o problema? Nós estamos a chegar a um ponto do AI em que temos sistemas como o Mid Journey, como o Bing, até o Bing que já tinha incorporado o chat GPT e agora com a nova versão, se vocês já tiverem acesso, podem pedir também imagens. Portanto, entramos aqui numa situação que, ok, as imagens ainda não são aquela coisa super, com super qualidade, mas já começam a ser um bocadinho, vou-te chamar, preocupantes para quem fazia de vender-se stock photos um meio de subsistência. O que é que isso quer dizer? Ou seja, aqueles fotógrafos todos que já tinham a coisa montada e tinham milhares de imagens em catálogo e as pessoas iam comprar, não sei o quê. Esta carinha bonita também, agora torna-se um pouco difícil de continuar com essa trend e eu acabei por fazer este vídeo, já tinha mencionado isto num vídeo anterior, mas eu acabei por fazer este vídeo exatamente porque notei uma quebra um bocadinho grande desde de que abriram mais e mais e mais plataformas de geração de imagem, não só de imagem com pessoas, mas de imagem. Portanto, notei uma queda bastante grande nas minhas imagens de stock, na venda das minhas imagens de stock. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como fotógrafos, temos que repensar a coisa e reposicionar, digamos assim, os nossos esforços para fazer money-se, porque nem por isso as máquinas ficaram mais baratas, portanto nós é que temos que ser inteligentes e virar para outros lados, tipo vídeos do YouTube. Portanto, temos que nos adaptar à realidade, às condições, às whatever. Portanto, este vídeo é um bocadinho a falar sobre isso e é um vídeo curto, não quero me alongar muito neste vídeo, mas é um vídeo em que eu acho que estamos a começar, digamos assim, a ver a queda das stock images, stock photos, stock whatever. Apesar de alguns sites de stock permitirem que vocês publiquem arte gerada por AI, eu acho que porquê se cada um pode meter o prompt que quiser e ter as opções que quiser. Ou seja, eu estou a imaginar esta perspetiva. Agora eu, Pedro, fotógrafo, vou a gerar uma foto, ou melhor, vou a gerar uma imagem via AI que tem três cães à mesa a jogar snooker, três cães a jogar snooker, whatever. Uma empresa qualquer em Lisboa ou no Porto lembra-se, epá, eu precisava de uma imagem para esta campanha de martingar engraçado em que três cães estivessem a jogar snooker. Porquê é que eles vão me pagar alguma coisa se eles podem chegar ao Bing, podem chegar ao Mid Journey, podem chegar ao Dali, podem chegar a... e escrever exatamente isso. Quero três cães a jogar snooker no estilo de Van Gogh ou num estilo fotorrealista, ou seja, o que for o estilo deles. Portanto, porquê é que eles me vão pagar a mim? É uma questão que se levanta e eu acho que nós, como fotógrafos barra criadores de conteúdo, temos que equacionar e eu estou a começar a dar o fora, já não estou a pôr grande coisa nos meus portfólios stock, digamos assim. Algumas coisas meto porque, ok, vou fazer o trabalho e ponho para lá porque está feito, mas já não estou naquela de... Epá, tenho que ir de propósito tirar fotos de tal porque estamos na época em que as pessoas compram fotos de tal. Ou seja, nós como criadores sabemos isso, não é? O Shutterstock, por exemplo, tem reports muito bons, o Adobe Stock também diz o que é que as pessoas vão comprar, mas eu já não sinto que vale a pena criar conteúdo de propósito. Dito isto, não é só coisas boas no AI, por enquanto, por enquanto em negrito e como vocês podem estar a ver, eu pedi aqui três exemplos ou pedi exemplos de pessoas a abraçar-se e às vezes a coisa não corre assim muito bem. Portanto, como podem ver, tenho aqui três exemplos em que, neste primeiro exemplo, eu acho os detalhes muito bons, mas estão aqui mãos a mais. Portanto, ok, na segunda foto, ok, não está má, mas a pessoa, neste caso a rapariga, tem claramente o pescoço partido, portanto é claramente um cadáver e nesta última opção, que não está má de todo e com o Photoshop corrigia-se muito facilmente, suponho eu, parece-me uma rapariga que tem dedos que para tocar guitarra era magnífico, além de, se os contarem, ora bem, vamos contar juntos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Além de serem longos, para tocar guitarra era brutal, são seis, o que para tocar guitarra ainda era mais brutal. Portanto, esta parte da AI não é só coisas boas, mas eu acho que está a evoluir de uma forma a que daqui a um ano ninguém precisa de imagens stock. Portanto, eu acho que honestamente o negócio, digamos assim, porque é, não é, porque é, o negócio das imagens stock, especialmente para fotógrafos, vai entrar num declínio muito, muito, muito rápido e portanto não sei se vale a pena o esforço de ir criar especificamente para stock. É como eu digo, eu às vezes vou tirar fotos de outra coisa, vamos imaginar, acontece muitas vezes eu ir a um sítio qualquer bonito com um carro porque vou tirar fotos do carro e aproveito e tiro fotos à paisagem, tiro fotos à praia, por exemplo, tiro fotos ao que estiver ali à volta e acabo por pôr as imagens no meu portfólio stock. As dos carros, por norma não posso, a menos que não se perceba qual é o carro, portanto normalmente não ponho, mas normalmente aproveito para tirar outras que por norma ponho. Isso vou continuar a fazer porque não me dá trabalho extra, quer dizer, dá o trabalho extra, deixo de tirar, mas já lá estou, não tenho que me deslocar para as ir fazer. Agora, fazer imagens de propósito, honestamente acho que não vale a pena o pessoal da fotografia. Portanto, meus amigos, eu acho que esta parte está mais ou menos conversada e agora com mais e mais ferramentas especialmente e digo eu que será a ferramenta com o maior boom que é o chat GPT barra o image creator, como eles chamam, associado ao Bing, ou seja, as pessoas vão a uma plataforma procurar alguma coisa, é pá, preciso de uma imagem não sei do quê, está mesmo à mão, ou seja, já é um site a que toda a gente vai. E se o Bing o está a fazer, vocês podem ter a certeza que a Google vai fazer a mesma coisa. Ou muito similar, a Google já tem o BARD, neste momento que eu estou a gravar este vídeo, aberto para pessoal, para se inscrever, pessoal do Reino Unido e United States, US. Nós, por enquanto, somos o filho que eles não gostam tanto, mas não interessa, vamos esperar para ver quando é que a coisa cá chega, mas eu acho que se o Bing mete, o Google mete mais e melhor. Portanto, qualquer dia temos um Google em que as pessoas vão e além de procurar as imagens, procuram ou mandam fazer a imagem. Portanto, pessoal do stock, time to move on, é uma coisa que eu acho que vai cair em declínio muito rapidamente. Portanto, é isso. Hoje é um vídeo de más notícias para os fotógrafos que usavam o stock para gerar assim mais uns euritos, como era o caso. É a minha cara de tristeza. Portanto, não se esqueçam de visitar pedrotomas.pt. Não vou dizer que está lá tudo porque hoje não vos apresentei imagens, mas é sempre um site a visitar, nem que seja para eu ter mais uma visualização. Portanto, obrigado por terem visto, já sabem. Likes, subscribes, comentários, essas coisas todas. Se não concordarem comigo, digam abaixo, digam porquê. Isto é sempre uma discussão porreira. Portanto, obrigado e até à próxima.